Eu com 16 anos eu conheci a Cristo, eu conheci o Evangelho, né? E eu comecei a me integrar em uma denominação neopentecostal e vivi 10 anos nessa denominação e conheci muito pouco, assim, muito superficialmente a Palavra de Deus, a Bíblia. A gente não tinha tanto incentivo em estudar, em ler a Palavra. O nosso incentivo maior era em relação a certas doutrinas muito específicas, em dons espirituais, em falar em línguas, em interpretar as línguas que são faladas, em revelações, visões. E eu comecei a me enfraquecer. Hoje eu reconheço que eu me enfraqueci, que eu me alimentava de um alimento muito fraco. Quando eu comecei a ter contato com a Palavra de Deus consistente, eu comecei a ver que esse era um alimento que sacia a nossa fome e a nossa sede. Então, eu vivi momentos que estavam bem, outros momentos que estavam ruins, bem, ruim, até que eu me desviei de vez. Fiquei três anos fora. Em virtude dos problemas da vida, em virtude da falta de Deus, eu comecei a ter uma depressão muito forte. E eu comecei a fazer tratamento para essa depressão. E eu cheguei num momento muito ruim. Eu fiquei no fundo do poço, eu não tinha mais vontade de trabalhar, eu não tinha mais ânimo com a minha esposa, com meus filhos. anos, eu tive dias de ficar dentro de um quarto escuro, preso, trancado, 24 horas sem comer, se alimentar, sem tomar banho. E pensamento constante na minha mente sobre tirar a minha própria vida, sobre suicídio. Aí eu comecei a fazer... Minha esposa viu que eu estava num momento ruim, me levou numa psiquiatra, eu comecei a fazer algum tratamento, me entupiu de medicação. Foi então que eu, num momento desse em casa, trocando de canal, eu sintonizei no Novo Tempo e comecei a assistir. Foi o primeiro programa da Bíblia Fácil que eu assisti. E eu achei aquilo muito interessante. A forma como os temas, que muitas vezes para nós são tabus, eram abordados ali com tanta clareza, com tanta transparência e com tanta verdade. Porque eu ia na Bíblia e era assim. Aí eu estudava outro tema, eu ia na Bíblia e realmente era assim. E aquilo me deu uma vontade de começar a assistir mais, a buscar na Bíblia mais. E eu fui percebendo que o meu humor começou a melhorar demais. A minha vontade de fazer as coisas melhorou. Até que eu falei com a minha esposa, eu fiz uma proposta com Deus, que no momento em que eu fosse tomar remédio, eu não ia tomar remédio não. Eu ia ler a Bíblia, eu ia ler. E desde então, nunca mais. Desde esses dias para cá, nunca mais eu tomei nenhuma medicação. Sinto outra pessoa. Sinto que foi realmente uma libertação. E hoje eu estou muito bem. Eu ouvi falar sobre a volta de Jesus desde a minha conversão, aos 16 anos. Até então não era abordado como hoje eu conheço, como hoje eu entendo pelos estudos que eu tive. Era o arrebatamento secreto, era aquela forma mais tradicional. Foi assim que foi quando eu me converti. Eu já tinha tido esse contato a respeito da volta de Jesus. Eu já tinha tido esse contato. Olá, amigos da Novo Tempo. Minha saudação carinhosa a você, que todas as semanas sintoniza o programa Bíblia Fácil. Você que tem desejo em conhecer cada vez mais desse livro extraordinário, que traz para a nossa vida ensinamentos que não servem apenas para esta vida, mas nos preparam para a vida eterna. Você é bem-vindo ao programa Bíblia Fácil. E hoje nós iremos aprender sobre o assunto mais relevante da Palavra de Deus. Hoje iremos aprender sobre o maior evento da história humana. Por isso eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e mergulhar nesse estudo que de fato traz luz, revelação para os nossos dias. Já estamos todos prontos aqui no Cervisa, com 11 amigos que nós convidamos e eles carinhosamente atenderam o nosso convite, vindo de diferentes estados do Brasil. E nós vamos conhecer agora um pouquinho melhor a Sara. Sara, a Sara vem do Rio de Janeiro, mas você não é carioca, é isso Sara? Não, eu nasci em Carlos Chagas, em Minas Gerais. Você é mineira. Mineira, uai. Isso é coisa boa, viu? Fala um pouquinho sobre você, da sua família. Eu nasci em Minas, mas eu fui bem pequena para o Espírito Santo. Aí fui criada lá, em Cariacica. Seus pais moram lá pertinho. Meus pais, deixa eu dar um abraço para os meus pais aqui? Diretor, pode diretor. Eu nunca mandei um abraço para os meus pais lá em Bucuri, Cariacica. Um abraço, Sr. José, Dona Adelade. Que Deus abençoe vocês e obrigado, viu? Que vocês são uma benção na minha vida. Fui criada lá e há uns oito meses eu estou morando em duas barras no Rio de Janeiro. A minha família continua morando lá. Eu fiquei sabendo e ouvi pelos corredores que você canta muito bem. Então eu queria convidar você, vir aqui à frente. E você vai cantar um pouquinho para nós aí de uma música que eu ouvi você cantar olhando por aí, muito bonita por sinal. Ok. Quero ver o sol já cansado brilhar Em um triste entardecer O primeiro brilho da lua enxergar E a primeira estrela nascer Quando a dor vai tomar O meu sorriso que está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo Minha dor vai tirar Minha dor vai tirar Vai tirar O choro pode durar Uma noite Mais alegria De manhã De manhã bem cedo As estrelas As estrelas Para minhas Mas Cristo Mas Cristo Vem bem de manhã E tira E tira O meu medo Amém Voltar Para acabar com o choro E a tristeza Que existe em nosso mundo De fato Hoje vamos estudar Sobre a volta de Jesus Nenhum tema É mais precioso Na Bíblia Do que este Para vocês terem uma ideia No Novo Testamento Há cerca de Trezentas passagens Falando sobre a volta de Jesus Para vocês perceberem Que este é um tema Central na Bíblia Vamos orar E começar nosso estudo Pai Santo Estamos felizes agora Porque vamos abrir A Tua Palavra Mais uma vez Queremos aprender Sobre o maior evento Da história humana Que a Tua Palavra Nos ensine E que nós possamos Deixar de lado As tradições humanas Quem sabe Ensinamentos errôneos Que tenhamos tido Para nos apegarmos A pureza da Tua Palavra Em nome de Cristo Nós te oramos Amém O primeiro texto Que nós vamos ler Está em João Capítulo 14 João Capítulo 14 Verso 3 Nós temos aqui Uma linda promessa De Jesus Feita aos discípulos Evangelho de São João Capítulo 14 Na página 91 Da sua Bíblia Página 91 E João 14 1 a 3 Eu leio o seguinte Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu Pai Há muitas moradas Se assim não fora Eu vou-los teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for E vos preparar lugar Voltarei E vos receberei Para mim mesmo Para que onde eu estou Estejas Vós também Jesus começa o texto Dizendo Não entristeça Não se turbe Não entristeça O vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Eu vou para a casa De meu Pai E eu vou voltar E eu vos levarei Para que onde eu estiver Estejas vós também Essa foi a linda promessa Que Jesus fez A promessa de que Um dia Ele vai voltar Interessante que em Mateus 24 36 Nós temos Uma outra fala de Cristo Sobre este acontecimento Mateus capítulo 24 Verso 36 Olha o que Jesus disse Com relação A sua volta Mateus 24 36 Será que existe Um momento Marcado Para Jesus Voltar a essa terra Será que uma data Foi deixada Nas profecias O que o próprio Cristo Falou desse assunto Mateus 24 36 Nos diz Mas a respeito Daquele dia E hora Ninguém sabe Nem os anjos Dos céus Nem o filho Senão O Pai Interessante Que Jesus foi claro O dia E a hora Da volta Dele Ninguém sabe Vez por outra Pessoas se levantam Dizendo Saber a data Da volta Dele Usando certas Profecias Para marcar Datas Algumas pessoas No ano passado Acharam que Porque o calendário Maia Terminar No ano De 2012 Seria o fim Do mundo No dia 21 de dezembro Nada aconteceu Porque de fato Não está revelado Na palavra De Deus Que é a fonte Autorizada O dia Que ele vai voltar Então ninguém Sabe quando Ele vai voltar Mas ao mesmo Tempo em que A humanidade Não sabe O dia Da volta Dele Ele nos deixou Várias Advertências E conselhos Para que nós Estivéssemos Prontos Para recebê-lo Então Vamos agora Entender Como será A volta De Jesus Mateus 24 30 O capítulo 24 De Mateus É um capítulo Chave Porque nesse capítulo Jesus fez um discurso Profético Falando dos últimos Eventos E do dia Da sua volta E nesse capítulo Várias coisas São ditas A respeito Da vinda dele No verso 30 Em particular Lá vai dizer O modo Como ele virá Assim diz Verso 30 Então Aparecerá no céu O sinal Do filho do homem Todos os povos Da terra Se lamentarão E verão O filho do homem Vindo sobre as nuvens Dos céus Com poder E muita glória Esse verso Nos diz De que todos Os povos Da terra Se lamentarão Quem é que vai Se lamentar? Os que não Se prepararam Mas todos O verão Voltar Então a primeira Coisa que a Bíblia Está nos ensinando É de que a volta De Jesus Não será Secreta Como alguns Ensinam por aí Sim, minha amiga? Pastor Então A história Do arrebatamento Secreto Que a gente Ouve muito E que eu já Estudei Em alguma Denominação Que Cristo Viria E levaria Os seus salvos E que ninguém Saberia Tem até um filme Que fala sobre isso Que é Deixados para trás Então isso Não é verdade Não é verdade Na realidade As pessoas Que querem defender A doutrina Do arrebatamento Secreto Elas se baseiam Aqui mesmo Mateus 24 Dê uma olhadinha Em Mateus 24 Para os versículos 40 em diante Olha o verso 40 Mateus 24 Então Dois estarão No campo Um será tomado E o outro deixado Duas estarão Trabalhando No moinho Uma será tomada E a outra deixada Portanto Vigiai Porque não sabeis Em que dia Vem o Senhor Textos como esse São usados Para dizer De que as pessoas Serão tomadas Arrebatadas E de forma secreta Mas o Jesus Não está dizendo isso Porque se ele Estivesse dizendo De que a vinda Dele seria secreta Ele não diria De que todos Os povos Da terra Se lamentariam O que ele está Dizendo é que Quando ele voltar Poderá haver Um casal Que um Pode estar salvo E o outro não Pode duas pessoas Trabalhar No mesmo emprego E uma ser salvo E a outra não Ou seja Cada um Tem que se preparar Individualmente É isso que ele Está ensinando Se você for Para Apocalipse Dê uma olhadinha Também Apocalipse No capítulo 1 Verso 7 Nós poderíamos ler Muitos outros textos Sobre esse assunto Mas olha Apocalipse 1 7 Eu penso que ele Já é suficiente Aí na página 201 Certo? Novo testamento Apocalipse 1 7 Diz assim Eis que vem Com as nuvens E mais o que? Todo o olho Verá É claro que Esse todo o olho Se refere Às pessoas Que estão vivas Jesus vem Com as nuvens E todo o olho Verá Então não há nada De secreto Na volta de Cristo Nós ainda hoje Veremos alguns textos Que falarão Sobre mais detalhes Da volta dele E nós vamos perceber De que a doutrina bíblica Da volta de Cristo Não ensina Nada de secreto Pelo contrário Será um evento Que vai chamar A atenção Do mundo inteiro Um outro detalhe Jesus voltará Mas ele volta Com que objetivo? Ele próprio Aqui em Mateus 16 Vai declarar O objetivo Da sua volta Mateus Capítulo 16 Você que nos acompanha Em casa Tome sua Bíblia Participe também Desse estudo Leia os versos Conosco Para que você veja Claramente A vontade de Deus Para nossa vida Mateus 16 27 Fala do objetivo Da volta de Cristo E eu leio o seguinte Porque o filho do homem Há de vir Na glória De seu pai E com seus anjos E então Retribuirá Cada um Conforme o que? Ou seja Jesus voltará E vai Retribuir A cada um Conforme As suas obras A palavra de Deus Nos ensina De que nós somos Salvos pela graça O apóstolo Paulo Escrevendo aos Efésios Capítulo 2 Versos 8 e 9 Ele declarou Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé Isto não vem de vós É um dom de Deus E no verso 9 Ele diz Não de obras Para que ninguém Se glorie Nós somos salvos Pela graça É o que a Bíblia ensina Mas o juízo Acontece pelas obras E quando Cristo voltar Ele virá Para recompensar A cada um De acordo Com as suas Obras A salvação É pela graça Mas o juízo É pelas obras Por quê? Porque as obras Evidenciam Quem está salvo E quem Não está salvo Damião Pastor Eu não sei qual O texto da Bíblia Mas já devo ter lido Em alguma passagem De que diz que Uma das evidências Da volta de Jesus É quando o Evangelho De Deus Aqui mesmo Mateus 24, 14 Estiver acesso E acessível A todos os seus filhos Quer ler pra gente Esse texto? Claro Mateus 24, 14 Leia pra nós Vamos lá Posso ler? Pode E será pregado Esse Evangelho Do Reino Por todo o mundo Para testemunho A todas as nações Então virá o fim Sim A pergunta é Ao meu módulo Ao que eu estou vendo Com o acesso à internet Até com o advento Da Novo Tempo também Esse acesso Esse estudo fantástico Essa possibilidade De muitas pessoas Estarem tendo acesso A palavra de Deus Já não está chegando Esse dia, pastor? Eu acredito nisso, Damião E você sabe que O avanço tecnológico É uma profecia Se você for pro profeta Daniel No capítulo 12 Versículo 2 Depois o 4 Falando do livro Do profeta Daniel declarou De que a ciência Se multiplicaria Numa primeira instância A profecia de Daniel 12 Refere-se A ciência O conhecimento Do livro Do profeta Daniel Mas Numa aplicação Secundária Refere-se Ao avanço Científico Você perceba Aqui temos Algumas pessoas Mais novas Outras Mais experientes Mas Meus pais Eles moraram Numa região Do interior E até aqui O Igor Trabalha lá Perto de Ipanema Não é isso, Igor? Meus pais moraram Ali perto Lajinha do Chalé Ali em Minas Gerais Perto de Aimorés E veja No tempo que meus pais Se casaram Isso há 52 anos No passado Eles moraram Numa região E como era a vida De meus pais Não tinha energia elétrica Eles trabalhavam Na roça O dia inteiro Eles dormiam cedo Acordavam cedo Não existia Energia elétrica Não havia televisão Não havia Nenhum eletrodoméstico A vida De meus pais Na infância Parecia-se Com a vida No tempo de Cristo Você percebe Que As mudanças Da tecnologia Elas aconteceram Nos últimos 200 anos Desde a chegada Do século Das luzes A partir daí Vieram as grandes Revoluções E que só agora Está chegando A maior parte Do globo terrestre Mas esses avanços Tecnológicos Eles foram Permitidos por Deus Porque Deus Tem uma intenção Com isso E entre essas intenções E claro que eu penso Que a principal É disseminar O conhecimento Da palavra Então antes Antes que Jesus Volte Segundo ele Disse aí O evangelho Terá que atingir A toda criatura E a novo tempo Tem procurado Cumprir esse papel E nós devemos Usar toda A tecnologia Disponível Para ajudar Na pregação Do evangelho eterno Neri Pastor obrigado Pelo mais experiente Lá em Apocalipse Lá um sete Lá quando todo O olho verá E eu não entendi bem O versículo inteiro Também diz ali Que até quantos Os transpassaram Então eu estou entendendo Que quem matou Jesus lá Em carne Também verá Exatamente Quando o Apocalipse Diz assim Todo olho verá Até quantos O traspassaram Traspassaram Aí significa Perfurar Então Jesus João está dizendo De que Quando Cristo voltar Aqueles que o mataram Também o verão voltar Mas como o verão Se eles estão mortos Bem É um cumprimento De uma profecia Abra sua Bíblia Em Mateus Capítulo 26 Olha para o versículo 64 Aqui em Mateus 26 64 Jesus está Diante do sinédrio No momento Do seu julgamento E no verso 64 Jesus diz assim Respondeu-lhe Jesus Tu o disseste Entretanto Eu vos declaro Que desde agora Vereis o filho Do homem Assentado A direita Do todo poderoso E vindo Sobre as nuvens Dos céus Jesus declarou Estas palavras Para as pessoas Que participavam Do seu julgamento E ele disse Para aqueles soldados Que participaram Do seu julgamento E crucificação Vocês me verão Voltar Sobre as nuvens Dos céus Ou seja Isso quer dizer Que pouco Momento Algum tempo Antes da volta De Cristo As pessoas Que participaram Da crucificação Dele Elas haverão De ressuscitar Para que? Para ver Jesus Voltando em glória E majestade Reconhecer Que eles Mataram O Cristo Porque aí vai se Cumprir a profecia De que todo O joelho Se dobrará Diante do Senhor E eles Tornarão A morrer Porque eles Não estão salvos Eles estão perdidos Mas então Haverá um grupo De pessoas Que participou No julgamento E crucificação De Cristo Que vai ressuscitar Só para vê-lo Voltar E para saber Que de fato Eles crucificaram Nas palavras De Estevam No capítulo 6 De Atos Crucificaram O autor Da vida Certo? Jesus volta Para dar a recompensa Toda vez Que eu leio Este texto Eu fico Muito satisfeito Vocês ouviram Recentemente De uma dentista Que foi assassinada Cruelmente Porque não tinha Dinheiro Para os ladrões Você sabe Que a justiça Humana Ela é falha Vocês ouvem Todos os dias Nos noticiários Pessoas Lesando O Estado O governo Verbas federais Que deveriam Ser destinadas Às famílias Carentes Que nunca chegam Recursos Que deveriam Sendo aplicados Da forma correta E não são Pessoas ricas Que cometem Crimes hediondos E não vão presas Pobres Que por roubar Um vidro de xampu Vão parar na cadeia O nosso mundo É um mundo De injustiça Mas atente Para uma coisa Sabe o que Jesus Está ensinando Nesse texto Nenhuma obra Ficará escondida Tudo virá À luz E um dia Eu e você Vamos pagar Letra por letra Tudo que nós fizemos Por meio do corpo Por isso Não fique preocupado Quando você vê Vir os maus Prosperarem Não fique preocupado Quando injustiças Acontecerem Porque o rei justo Está voltando E só Cristo Fará justiça E todo mundo Que comete pecado Injustiça Que maltrata O próximo Que lesa Que rouba Vai ter que comparecer Perante o tribunal De Cristo E vai pagar Pelo mal que fez Por outro lado Aqueles que fizeram Bem Indistintamente Irão receber Também a recompensa No juízo Por isso Esse texto Nos conforta Porque o bem Ou mal Que nós fazemos Um dia Virá A tona E cada um Dará contas De si Perante Deus É por isso Que nós devemos Estar confiantes Que Cristo Está olhando Todas as coisas De que há um registro Fiel De nossas ações E um dia Pagaremos por ela Por isso Esse será O maior evento Da história humana Porque naquele dia Não haverá Grandes e pequenos Diante do rei Todos seremos iguais E todos Teremos que dar conta Das oportunidades Que tivemos E de como Nós as usamos Nós iremos Para um breve intervalo Daqui a pouco Daqui a pouco Voltaremos Para dar continuidade A esse tema Não saia daí Será apenas Alguns minutinhos E estaremos de volta O que que Mais Incendeia O seu coração É uma partida De futebol É assistir O último capítulo Daquela novela É ter sucesso Na sua carreira Profissional E alcançar Uma posição Nunca antes Conquistada É ter muito Recurso financeiro Qual é o sonho Da sua vida Será que Algumas coisas ruins E mesmo coisas boas Não estão sendo colocadas Como prioridade No lugar De Deus Jesus está voltando E quando ele voltar Eu e você Estaremos Em um desses dois grupos Ou salvos Ou eternamente perdidos Olá amigos Estamos de volta Com o nosso segundo bloco Do programa Bíblia Fácil E eu queria oferecer Para você Esta revista Este guia de estudo Do programa Para que você Nos acompanhe Em sua casa E participe Desses estudos E compreenda melhor A palavra de Deus Para a sua vida Você pode ligar Para nós No telefone 012-2127-3121 Ou então Acessar o nosso blog Novotempo.com Barra Bíblia Fácil Ali haverá um formulário Que você pode preencher Com seus dados postais E enviaremos Esta revista Para a sua casa Se você ainda Preferir fazer Este curso online Lá também Você terá oportunidade Basta fazer O curso online E nós vamos estar Corrigindo E tirando Suas dúvidas No primeiro bloco Nós vimos De que a volta De Cristo Ela será Visível E não Oculta Não há nada De secreto Na volta De Cristo Mas agora Quando ele voltar Nós aprendemos Também no primeiro bloco De que todo mundo Vai receber a recompensa Segundo as obras Que praticou Porque nós somos Salvos pela graça Mas o juiz É pelas obras A próxima pergunta Que nós temos Que responder É Qual será Ou o que acontecerá Com aqueles Que não se prepararem Para a volta De Cristo Quem não se preparar Para esse momento O que vai acontecer Na hora Em que ele voltar Para termos Essa resposta Vamos ler Mateus 25 Verso 41 Palavras do próprio Cristo Então o rei dirá Aos que estiverem À sua esquerda Apartai-vos de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos O que vai acontecer Com aqueles Que não se prepararem Cristo vai declarar Apartai-vos de mim Porque eu não vos conheço O que quer dizer isso? Que essas pessoas Não viveram Os ensinamentos Da Bíblia Por isso Cristo não as reconhece E se você Continuar lendo o texto Você vai perceber Que Jesus falou assim Porque eu tive fome E vocês não me deram De comer Eu tive sede Vocês não me deram De beber Eu estava preso E vocês não me visitaram Eu estava nu Vocês não me vestiram Então os perdidos Dirão assim para Cristo Mas Senhor Quando foi que nós Tivemos Te vimos Com fome Com sede Preso Ou nu E não te atendemos E Jesus dirá assim Quando vocês Deixaram de fazer A um destes meus Pequeninos irmãos Ou seja Aquele que não Está se preparando Para a volta de Cristo Ele não tem Nenhuma consideração Para com o próximo Ele usa o próximo Ele pisa no próximo Para subir na vida Ele maltrata o próximo Ele não respeita O seu semelhante A este Jesus dirá Eu não vos conheço Nenhuma palavra Amo o meu próximo É aí que está a prova De que eu sou um verdadeiro Discípulo de Cristo Mas felizmente Há um outro lado Da moeda E o que vai acontecer Com aqueles Que se prepararem Para a volta De Jesus Alguns se prepararão E o que vai acontecer Com eles O apóstolo Paulo Escrevendo em 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Ele fala sobre esse tema Vamos ler juntos 1 Tessalonicenses 4 Versos 16 e 17 Está na página 169 Do Novo Testamento Bem no finalzinho da Bíblia Página 169 1 Tessalonicenses 4 16 e 17 Assim Paulo descreve A reação Daqueles que estiverem Prontos na volta de Cristo Por quanto o Senhor mesmo Dada a sua palavra De ordem Ouvida a voz Do arcanjo E ressoada A trombeta de Deus Descerá dos céus E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Os vivos Os que ficarmos Seremos arrebatados Juntamente com eles Entre nuvens Para o encontro Do Senhor Nos ares E assim estaremos Para sempre Com o Senhor Paulo fala aqui De dois grupos Um grupo de salvos Que já está morto E um grupo de salvos Que está vivo E Paulo ensina o seguinte Quando Cristo voltar Os mortos Que estão salvos Eles irão Ressuscitar Isso quer dizer De que o ensinamento Que existe por aí De que quando uma pessoa Morre Ela já vai para o céu Ou para o inferno Não é verdade Porque lá em Mateus Capítulo 16 Que nós lemos há pouco Nos diz que ele vai voltar Para retribuir A recompensa Boa ou má Só será dada Na sua volta E aqui Paulo está dizendo De que os mortos Ressuscitarão Quando ele voltar Quer dizer Não existe Nenhum morto Que foi para o céu Não existe Nenhum morto Que já recebeu A recompensa Os mortos Estão sepultados Aguardando o dia Da volta dele Anderson Pastor Os mortos Estão dormindo Certo Mas e as pessoas Que acreditam Que os mortos Ainda vagam Entre nós Há pessoas Que acreditam Que a pessoa Quando morre Ela tem a possibilidade De ficar Vagueando Entre nós Mas este Não é um Enseimento Bíblico Você quer ver um texto? Vamos ler juntos Eclesiastes No capítulo 9 Olha Eclesiastes Capítulo 9 Versos 5 e 6 Página 463 Do Antigo Testamento Página 463 Do Antigo Testamento Eclesiastes 9 5 e 6 Diz assim Anderson Porque os vivos Sabem que hão de morrer Mas os mortos Não sabem coisa nenhuma Nem tampouco Terão eles recompensa Porque a sua memória Jaz no esquecimento Amor Ódio E inveja Para eles Já pereceram Para sempre Não teres parte Em coisa alguma Do que se faz Debaixo do sol Jesus comparou A morte A um sono Está lembrado? Quando o amigo dele Lázaro morreu Em João Capítulo 11 Jesus disse assim Para os discípulos Nosso amigo Lázaro Dorme Mas vou Despertá-lo Os discípulos Perguntaram Senhor Se dorme Estará salvo E então Jesus disse claramente Lázaro Morreu Por que que Cristo Comparou a morte A um sono? Porque quem morre É como Alguém que adormece Alguém que morreu Há mil anos No passado Ele não tem consciência De que já se passaram Mil anos Na morte dele Porque a palavra Declara De que os mortos Não sabem De coisa alguma Quando você Deita na sua cama Você dorme Sete Oito horas Você também Não vê o tempo passar Você fecha os olhos E já abre O tempo se passou Quem morre Não tem consciência Do tempo Então Nenhum morto Pode interferir Na vida Dos que estão Vivos As pessoas Que estão mortas Elas estão Inconscientes E inconscientes Ficarão Até a Ressurreição Eu tinha outra pergunta Aqui Damião Pastor Então Eu escutei Eu escutei uma coisa Que me confortou Um dia De um amigo meu Que ele falou assim Eu acreditava Em outras coisas E ele me falou assim Aí eu perguntei Para ele Então como Como que se explica Algumas situações Que pessoas Que procuram Determinadas religiões E conseguem saber De coisas Que aconteceram Lá atrás E essa pessoa Veio com algumas respostas Ele me disse assim Quando a gente está Com outra pessoa Existem mais duas pessoas Que estão próximas da gente Jesus Cristo Deus E Satanás Isso é verídico? É dessas informações Que ele tem Essa ciência Dessas coisas Que sabem de coisas Que ocorreram Só entre eu E outra pessoa E vem com as informações Para iludir a gente? Leia comigo um texto Lá em Deuteronômio Bem no início da Bíblia No capítulo 18 Deuteronômio Capítulo 18 E eu vou até pedir você Viu Que leia para mim Olha aí o versículo 10 11 E 12 Damião Leia para mim Esses três versos 18 10 11 E 12 Ok Não se achará entre ti Quem faça passar pelo fogo O seu filho Ou a sua filha Nem adivinhador Nem prognosticador Nem agorreiro Nem feiticeiro Nem encantador Nem necromante Nem mágico Nem quem consulte os mortos Pois Pois Todo aquele que faz tal coisa É abominação ao Senhor E por estas abominações O Senhor Teu Deus Os lança De Diante de ti Não haverá entre ti Deus está dizendo Para o povo de Israel Pessoas que consultem Aos mortos Por quê? Porque os mortos Não têm consciência Mas você já ouviu Alguma história Alguém já te contou Algum dia Ou talvez Para alguns de vocês De que alguém Que já morreu no passado Teria voltado Para se comunicar E de fato A pessoa Viu Esse ser Que havia Essa pessoa Que havia morrido Isso pode acontecer Sabe por quê? Porque o diabo Pode personificar Alguém que já morreu Isso aconteceu na Bíblia Por exemplo Com Saul Quando o profeta Samuel Morreu O diabo Apareceu Para o rei Saul Como que se fosse Samuel E conversou Com ele O diabo Pode personificar O corpo De alguém Que já morreu Então nós Temos que estar Atentos Se alguém Um dia Contar para você Que teve contato Com alguém Que já morreu Não pode ser De fato Quem já morreu Lógico então Que quem ele viu Foi uma personificação Daquela pessoa Que o diabo Pode fazer Então o diabo Usa esses Estratagemas Para quê? Para manter As pessoas No erro Então o que A Bíblia nos ensina É que nós temos Que cuidar Com essas coisas Por isso Nós devemos examinar Profundamente Esse livro Para conhecer A vontade de Deus Neri? Pastor A gente não pode Falar na volta De Jesus Sem falar na marca Isso já aconteceu Aí Quando Jesus Vier Satanás Já colocou A marca dele É uma discussão Acho que é dúvida De muita gente O 666 Sim é verdade Esse é um tema Que nós não vamos Abordar na temática Do nosso programa Mas Deus está Assinalando O seu povo E o diabo Também terá Sua marca E assinalará O seu povo O que eu posso Antecipar para você É de que A marca está Relacionada Com a obediência E aqueles que Obedecem A lei de Deus Estão recebendo O selo Da aprovação divina E aqueles que Rejeitam A lei de Deus Estão recebendo O selo Da aprovação Do diabo E quando Cristo Voltar Os assinalados Com o selo De Deus Serão salvos E os assinalados Com a marca O selo Da besta Se perderão Então é isso Que eu posso Adiantar para você Desse tema O certo é Que a palavra De Deus Está nos ensinando De que quando Cristo voltar Os salvos Ressuscitarão Os salvos Que estão mortos E os salvos Vivos Paulo disse Eles serão Transformados O corpo Será glorificado Ou seja Nós teremos Apenas Duas reações Quando Cristo Voltar Por um lado Os ímpios Estarão Desesperados Porque eles tiveram Todas as oportunidades Todas as chances E eles não Aproveitaram De outro lado Os salvos Estarão de braços Abertos E dirão O que está Em Isaías 25 Verso 9 Eis que este É o nosso Deus O qual aguardávamos E ele Nos salvará Haverá Apenas Duas reações Aqueles que fugirão E aqueles que estarão Prontos E quer queira Ou não Eu e você Vamos estar Em um Destes dois grupos Não existe Na Bíblia Um terceiro grupo Por isso Vem a advertência De Jesus Em Mateus 24 44 Por isso Ficai também Vós apercebidos Porque a hora Em que não cuidais O que vai acontecer O filho do homem Virá Ele virá Numa hora Em que muitos Não cuidam Em que muitos Não se prepararam E ele virá Com todos Os seus anjos Para trazer Justiça A terra Para implantar O seu reino Que será Sempre eterno Por isso Por isso A palavra De Deus Nos aconselha A fazer Todo o preparativo Para esse evento Eu pergunto Está você se preparando Para a volta de Cristo É esse o motivo Principal da sua vida Existe alguma coisa Nesta vida Que você está colocando Em primeiro lugar E não o Senhor Jesus Lembre-se Quando ele voltar Muitos dirão assim Senhor, Senhor Em teu nome Não fizemos milagres Em teu nome Não espelhimos demônios Em teu nome Não curamos Ele dirá assim Apartai-vos de mim Eu não vos conheço Por que ele não conhece? Porque eram pessoas Que faziam estas coisas Não pelo poder de Deus Eram pessoas Que não estavam vivendo O evangelho puro e simples Que não estavam amando Ao próximo Por isso Existe uma verdade Que nós temos que entender Deus está voltando Já podemos ouvir Os passos De um Deus Que se aproxima O mundo não está pronto Para a volta de Cristo Porque você Quando entra Nas redes Liga uma TV Ouve um rádio A mídia No geral Ela não está promovendo A volta de Cristo Ela está promovendo o que? Ela está promovendo O futebol Ela está promovendo As novelas Ela está promovendo As competições esportivas Ela está promovendo A Copa do Mundo Ela está promovendo Os Jogos Olímpicos E quando acabar E quando acabar esta Copa Virá outra Copa Quando acabarem estes Jogos Virão outros Jogos Quando acabar esta novela Virá outra novela E sabe o que o diabo quer? Que as pessoas Fiquem Apegadas a estas coisas E não acordem E não acordem Para a realidade espiritual De que Cristo Está voltando E é necessário O preparo Imediato Você que me assiste agora O que que mais Incendeia o seu coração? É uma partida de futebol? É assistir O último capítulo Daquela novela? É ter sucesso Na sua carreira profissional? E alcançar uma posição Nunca antes conquistada? É ter muito recurso financeiro? Qual é o sonho Da sua vida? Será que Algumas coisas ruins E mesmo coisas boas Não estão sendo colocadas Como prioridade No lugar De Deus? Jesus está voltando E quando Ele voltar Eu e você Estaremos Em um destes dois grupos Ou salvos Ou eternamente perdidos Enquanto ouviremos Esta música Com Marquinhos Maranhão Eu queria que você pensasse Está você Se preparando Para este evento? Olha meu amigo Escute essa canção Procure refletir Procure refletir Nessas palavras Jesus é o caminho E a salvação Nos momentos mais difíceis Ele é a solução Se você está perdido Se você está perdido Procure se encontrar Abra a porta do seu coração Para Ele entrar Cristo virá Te prepara Te prepara Meu amigo Cristo virá Os sinais estão chegando E Jesus está te chamando Para no céu morar Cristo virá Te prepara Te prepara Te prepara Te prepara Meu amigo Cristo virá Cristo virá Os sinais estão chegando E Jesus está te chamando Para no céu morar Olha, meu amigo, escute essa canção Procure refletir nessas palavras Jesus é o caminho e a salvação Nos momentos mais difíceis, Ele é a solução Se você está perdido, procure se encontrar Abra a porta do seu coração pra Ele entrar Cristo virá, te prepara, meu amigo Cristo virá, os sinais estão chegando E Jesus está te chamando Pra no céu morar Cristo virá, te prepara, meu amigo Ele virá, os sinais estão chegando E Jesus está te chamando Pra no céu morar Cristo virá, Cristo está chegando E um preparo necessário de todos nós Como estaremos nós naquele glorioso dia? Estamos nós fazendo todo o preparo necessário Pra esse maior acontecimento da história? Ou estamos nós vivendo Achando que temos toda a eternidade pela frente? Por isso, meu convite a você agora É que você abra o seu coração E que faça da volta de Cristo o motivo da sua vida E busque em sua palavra Conhecer a sua perfeita vontade E se prepare para esse glorioso dia Vamos orar? Pai querido Obrigado Porque a tua palavra nos mostra agora De que nós devemos fazer um preparo E a tua volta será maravilhosa Visível Audível Com todos os anjos Ajuda-nos, Pai A fazermos o devido preparo Pra te recebermos em glória e majestade E dá que naquele glorioso dia Nós possamos estar entre aqueles Que haverão de receber o Senhor De braços abertos E ir morar contigo por toda a eternidade Esta é a nossa oração Em nome e por amor de Jesus Amém Semana que vem Estaremos juntos para estudar Os sinais que anunciam A brevidade da volta de Cristo Eu espero você No próximo programa Final dos tempos Doutrina de ventos Arrastam milhões de cristãos Homens mal intencionados Conduzem ovelhas para a perdição Representantes do mal disfarçados Empunham a Bíblia na mão Você que me acompanha em casa Talvez algumas verdades Que você está descobrindo Nunca antes você tenha ouvido O Espírito Santo Quer falar com você Abra o seu coração Para o Cordeiro de Deus Que tem poder De tirar o pecado do mundo O pecado da sua vida Consagre-se a ele Este Cristo Está voltando em glória e majestade Cuidado com os falsos profetas Cuidado com os falsos ensinos Com suas falsas mensagens Destilam o vinho da prostituição Volta logo, Senhor Vem lá, não basta aqui nesse lugar Volta logo, Senhor O pecado tem que acabar Volta logo, Senhor Falsos profetas Atiram suas flechas No bolso do pobre irmão Seus templos de ouro Empilham o tesouro Causando admiração Fieis inocentes Se entregam carentes Buscando sua salvação Intentos de ouro Abra o tesouro Coteiro de Deus